Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos, dia maravilhoso, a chuva deu uma trégua, estou um pouco gripado, mas não estou abatido, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. Mais uma turma, essa aí, essa aqui é quem com a gema é oitava, né Luiz? Ou seja, 58 turmas, graças ao meu bom Deus, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou aqui com nove homens abençoados, cada um em busca de conhecimento, alguns já tem loja, outros não tem, outros estão entrando agora e assim sucessivamente. Vou estar dando uma palavrinha com eles, ah, só lembrando também, dia 19 de maio eu estarei em São Paulo participando de um grande evento do workshop, que vai ter muita gente lá abençoada e no dia 20 eu estou ministrando aqui, se vai dar tempo, rapaz, não vem a pé não, tenho certeza que vai dar tempo, então vai dar um tempo muito bom, na segunda-feira eu estarei ministrando, que dia 19 vai dar num domingo e na segunda-feira eu estarei ministrando. Vai ser um grande evento que vai ser ali na Galeria Pajé, patrocinadores, apoio, patrocinadores, Galeria Pajé e a Skytech Solute com a Michelle e sua equipe. Estaremos lá, não vai ser um curso, vai ser um palestrão, um dia é um encontro, um encontro com os youtubers, que é os pessoal, os youtubers que são da área de manutenção do celular, vai ter vários lá, já fiz um vídeo recentemente falando sobre isso aí, vou estar entrevistando todos aqui, vocês vão conhecer um pouco da história de cada um e estão aqui fazendo o curso conosco, beleza? Vou deixar o contato do meu secretário para quem quiser entrar na fila de espera, por que você sempre fala na fila de espera? É porque não tem vaga disponível, tem fila de espera, é diferentemente, não tem tipo assim, ah, últimas vagas, não, tem fila de espera, sempre tem, graças a Deus e as pessoas estão cada vez mais buscando o conhecimento, admiro muito quem busca o conhecimento e quem o busca, o encontra. Vou estar entrevistando aqui, eu sempre começo daqui para lá. Seu nome é abençoado, seu nome e você é de onde? Alexandro, Brasília. Já trabalha na área? Não, não trabalho na área não, novato na área ainda. E o que você está achando com manutenção em placa aí? Muito top aqui, o que a gente está aprendendo, assim, está aqui não tinha nenhum conceito sobre multímetro, os conceitos básicos, a introdução foi muito boa, entendeu? Setores, uso de multímetro, uso de fonte. E repassando? Prova de conectores, tranquilo, assim, o curso vale a pena mesmo. E o professor não tem preguiça não? Tem não, o professor dá aula até demais, viu gente? E você é abençoado, seu nome e você é de onde? Meu nome é João Nilson, sou do Piauí, São Raimundo, meu nato. Já trabalha na área? Não, não trabalho na área de manutenção de celular, mas já tenho um pouco de conhecimento de eletrônica. E o que é que tu está gostando aí desse trem aí? Tudo. É maravilha, né? Maravilha, é uma aula muito bem ministrada, um profissional excelente para você que tem dúvida em vir fazer o curso, eu estou vindo do Piauí e aconselho você, pode vir, não é tempo perdido, pode vir, viu amigo? Ô, Glória, amém? Amém. E a foto do WhatsApp? Deixa quieta a foto do WhatsApp, pessoal. Seu nome é abençoado e você é de onde? Olá, sou Giovanni, sou de Primavera, Mato Grosso. Já trabalha na área, Giovanni? Já trabalho na área, comecei, tem oito meses. Tu tem loja? Tenho. Qual o nome da loja? É Gil Capas e Acessórios, na Avenida Florianópolis, Concho Verde, 2704. Fazia algum reparo em placa já ou só troca de frontais? Pequenos, bem pequenos. Mas o mais era troca de frontais? Mais troca de frontais, conectores, microfones. E agora, o que tu tá achando aí? Agora acho que vamos fazer tudo, né, Gil? Ô, Glória! O nome é abençoado, viu, gente? Pode vir aqui, é isso. Quer deixar o endereço lá, direitinho, pra você procurar? É Florianópolis, Concho Verde, número 2704. Ô, Glória! Tá vendo aí, pessoal? Seu nome é abençoado, você de onde? Sou de Anápolis, Goiás, José Domingos Soares. Eu tenho curso online, mas vim buscar mais conhecimento. Tu já tem loja? Não, não tenho lá. Não tenho, não, mas faço feitos em casa. Aos poucos, quando vai aparecendo, eu vou fazendo. Mas em casa, provavelmente, não fazia reparos em placas? Não, em placa não fazia reparos. Só mais troca de periféricos. Glória a Deus! Você tá gostando do trem aí? Graças a Deus! Tendo um bom desempenho, vai melhorar muito mais. Até o final, quem sabe? Ô, Glória! Maravilha! É isso aí! Seu nome é abençoado, e o senhor é de onde? Rapaz, se eu conseguisse ficar bonito assim, ó. Olha que coroa bonita, que eu não gosto mais não, meu pessoal. Olha que coroa alinhada, meu estilo, olha aí, ó. Eu acho que ele veio usar por lá. Qual o senhor gosta de tua camisa assim? Fala aí, abençoado, seu nome e você de onde? Romão Coelho, de Americana, São Paulo. Já trabalha nesse trem? Não, nunca tinha mexido em nada disso aqui. Não conhecia absolutamente nada. Mas faz sorte com perfeição, hein? Em alumínio, inox, aço carbono e assim por diante. Quer deixar o nome da tua empresa lá? Pode ficar à vontade. Ah, tá. Eu tenho uma empresa também, uma microempresa, de soldas industriais. Solda em aço inox, alumínio, as carbono e tantas outras mais. E daí deu curiosidade de ver essa área aqui também, que é uma área que cresce muito também. E a gente, como gosta sempre de estar atualizado e aprender coisas novas, né? Pra não ir ficando velho e travando a mente, né? Então, por isso a gente tem que fazer e buscar sempre coisas novas. Aqui na área das placas aqui, eu vi muita coisa que me identificou, que foi as soldas, né? Dos componentes. Então, realmente é fantástico, hein? É lógico que numa proporção micro, né? Micro, né? Micro. Tu quer deixar o contato da tua empresa pra pegar serviço lá de soldagem lá nos alumínios? Ah, tá. Então, a CSA Soldas, você tem o site aí, csasoldas.com.br E o número do telefone é 983, é 19, o DDD, né? 19-983-09-2444. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Glória a Deus. Cara, eu... Agora expandindo também o conhecimento, hein? Eu vi a solda que esse cara faz em alumínio, cara. Eu pirei, sinceramente. Aquela solda em escama, né? Isso. E você fala que ia ter que olhar se não ficou vazando lá o negócio. Se tá uns pistões, né? Isso. Tem o teste de líquido penetrante. Isso aí, mais ou menos isso aí, pessoal. Quem trabalha na área, conhece. É raio-x, é ultrassom também na solda, né? Teste o pessoal da Petrobras que faz, né? Então, é isso aí. Mas a gente não pode parar, não pode ficar numa coisa só. Tem que buscar mais conhecimento. E aqui está o lugar certo e o cara certo. Cícero Cowboy. Esse é o cara. Não, quero ser esse cara... É porque tu não sabe a história do cara. Depois eu te digo. Não, nem quero. Seu nome é... Esse é o cara... Então, vamos processar. Esse é o cara do celular. Ô, glória a Deus. Aê, Deus. Achei, abençoado. Tamo junto. Tamo junto. Seu nome é abençoado. E você é de onde? Meu nome é Bioséu. Eu sou de Mambaí, Goiás. Pra quem me conhece, eu já tive uma assistência há uns anos atrás. Mas por falta de conhecimento, eu fechei. Tô me atualizando. Não tô preocupado em loja. Tô preocupado em... Conhecimento. Conhecimento. Entendeu? Não tem loja, tem bancada. É muito bem feito. E é top? Quem é de Mambaí? Quem é de Mambaí? Meu número. Contato é... Pode ficar votando. Pode procurar o rapaz que o bucho aqui tá ficando fera cada vez mais. Passou pela bancada do Cícero aqui, ó. Glória a Deus. Sem fome. Como todo, pessoal, o que tem passado aqui, ó. A pessoa chega sem conhecimento nenhum, com expectativa. E no primeiro dia fica assim meio perdido. Falando em componente, falando nisso, falando aquilo. Eu vou botar em tu aí. Quando é no segundo dia, ó, caraca, me dá aula. Não é? É. Quer falar mais alguma coisa aí? Muito bom. Não, é... Então, pessoal, a respeito do que foi falado aqui sobre falta de conhecimento, realmente, eu nunca tinha mexido nisso aqui. Eu cheguei no primeiro dia aqui, é tanta informação que você fica preocupado. Eu falo, caramba, será que eu vou conseguir mesmo? Nossa, eu não acredito. Aí dá um desânimo assim e tal, mas... Aí a coisa vai pegando, como é que botar a mão nas placas? Pois é, aí depois, o bom aqui, que não é só um curso teórico, né, de teoria. Não, é os dois juntos, teoria e prática. E o que vem da teoria, vai pra prática. Vai pra prática. Então, quando você começa a fazer na prática também, aí você começa a pegar gosto na coisa. Do segundo dia pra frente, cara, é fantástico, viu? Realmente, o curso do Cícero é uma pessoa iluminada por Deus, um cara bacana, humildade. Outra coisa, a coisa mais excelente que eu acho no cara, que é o Cícero, ele não esconde o conhecimento dele, cara. Ele não enterra com ele. Não, ele tem prazer de passar adiante. É um cara fantástico. Mesmo gripado, né? Vale a pena, mesmo gripado e o cara tá aqui. Seu nome é abençoado, e você é de onde? Sou é, eu moro no Paranoá. Paranoá, já tem loja? Não, ainda não. Trabalha em casa? Ah, ainda não, eu tô aqui em busca de conhecimento. Você é iniciante, cru, cru, cru? Não, cru, nunca nem abriu o celular. Esse, eu gosto de administrar pra gente assim, pessoal. Depois você vai ver a história desse rapaz, quando futuramente eu vou estar fazendo vídeo na empresa dele. Receba, que é de Jesus. Com certeza. Quer falar mais de alguma coisa? Não, falar que eu tô aqui em busca de conhecimento, pra depois transformar esse conhecimento em trabalho. Oh, glória a Deus. Rapaz, tu riu aí? Fala, abençoado. Seu nome e você é de onde? Meu nome é Daniel, moro no Valparaíso. Já trabalha na área? Não, uma coisa que eu sabia era só ligar e desligar o celular. E aí, o que você tá achando aí? Estamos fazendo agora uma solda de SD aqui. Fala o que você tá fazendo aí. Não sei aí, fazendo o que? Um rebale. Um rebale. Tirando e colocando microsolda. Identificação quando tá com defeito. O que fazer quando tá com defeito. Após colocar, testar a linha primária no multímetro. Restauração inteiro e tudo. Limpar, preparar, fazer o rebale, fazer com o uso do estêncio, com o uso da solda em microsfera. Completamente aqui, ó. Já consegui tirar, já tô terminando já. Glória a Deus. Graças a Deus e com a ajuda do nosso amigo aqui, que é 100%. E o pós-curso, você pode vir aqui, ficar fazendo parte da assistência aqui, ó. Assistência. Pode ficar vindo, pode ficar vindo, é tranquilo. Recomendo a todos aí que podem vir, com certeza. A gente vai sair daqui. Por tempo indeterminado pra ficar fazendo o estágio aqui. Com certeza. Glória a Deus. Você viu os alunos chegando aí, né? É, já vinha. Você viu vários chegando, né? Já vinha os alunos chegando, viu? Chegou aqui um aluno que só pra falar com a gente aqui, pra ver como é que foi. Fez o curso, hoje em dia tá fazendo assistência pras demais, por parte do conhecimento que adquiriu aqui dentro. E o que teve hoje aqui com a esposa? Aluno também. Aluno também. E sempre vai ter. E em pouco tempo a gente tá no recanto, vamos abrir uma loja lá e tamo aí pra dar assistência pra vocês também. Em nome de Jesus. Amém. Seu nome é abençoado e você é de onde? Meu nome é Marcos, sou da Ceilândia. Tu já trabalha? Trabalho já na área. Já fazia muito serviço, né Marcos? Já, mas só o básico mesmo, de troca de tela, como é que tu, essas coisas. Agora eu tô me especializando mais na área. Em placa. É, encontrar defeitos, resolucionar o problema. É aquele passo, pessoal. Diagnóstico, encontrar e ir lá e realizar o serviço, não é isso? E tem o que tu tá gostando. Já tem quanto tempo que tu trabalha na área? Tem um ano, né? Mas a mente já tá totalmente diferente. Com certeza já teve situação aqui, falar, pai, se eu pegasse aqui antes, se fosse, se eu tivesse esses conhecimentos, não tinha dispensado o aparelho tal, né? De poucos dias de aula. Ô, maravilha. De aula já aprende muita coisa. E estamos junto, mais alguma coisa? Não, só isso. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, ó. Turma abençoada, pessoas de várias idades, pessoas que já trabalham na área, pessoas que já tem loja, pessoas que não tem loja, pessoas que futuramente serão grandes empresários, assim eu profetizo em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Aqui embaixo eu vou estar deixando o nome do meu, Jaguatirica. Olha lá. Qual o nome que é, Luiz? Qual o nome pra falar com tu? É, 619904215. É porque eu tenho preguiça de falar mesmo, viu, pessoal? Jaguatirica não, Luiz. Ah, não pode falar aquele outro nome não, né, Luiz? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou estar deixando aqui embaixo aqui o link de um... De vários cursos, eu entro nesse link pra você estar recebendo algumas aulas e você vai ver como que funciona. Quero agradecer a Deus a todos que têm confiado nos nossos trabalhos, a todos vocês que têm nos procurado, graças a Deus. A todos vocês que têm aberto suas assistências, vocês que trabalham na assistência dos outros, vocês que trabalham em casa e assim sucessivamente. Um forte abraço a todos, vou estar deixando aqui embaixo o contato pra vocês. E é isso aí. Contato e o... Vou deixar também o link dos cursos que nós temos também em parceria com os outros pessoal, viu? Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe cada dia a mais. Tchau, tchau. Fui! Fui!